e bem-vindos galera interessante para mais um vídeo do seu canal eu vos saúdo com a Santa Pai de Deus esse vídeo de hoje é sobre o jejum é muita gente já muitos dos inscritos já mandaram muitas mensagens com dúvidas a respeito do jejum e a gente vai colocar um pouco do entendimento daquilo que Deus dá para nós certo não que eu tenha razão sobre tudo e nem que eu seja mais que ninguém certo mas aquele ponto de vista né que cada um tem sobre sobre esse assunto primeiro a gente ora a deus e pede para o senhor dar sabedoria espiritual o jejum muita gente o jejum é deixar de comer é quantas horas eu tenho que deixar de comer primeiro que todo mundo sabe que o jejum ele faz bem para saúde né tem um até o jejum intermitente que muitos médicos recomendando mas o jejum espiritual normal ele na realidade é uma forma de você se chegar até Deus você tá querendo o irmão ou a irmã tá querendo se chegar mais próximo de Deus faz o jejum muitos estão fazendo jejum como troca a eu tenho um caso eu tenho uma causa eu tenho algum problema que eu preciso resolver aí a pessoa faz o jejum como troca vou fazer o jejum para que Deus resolva o meu problema esse não jejum é verdadeiro e para isso tem também é os votos você fazer um voto com Deus para o senhor te resolver uma causa é um voto aí você tem que pagar o voto mas o jejum é diferente se você não aguentar passar o dia inteiro né como o senhor Jesus Cristo passar vários dias fazendo jejum é Daniel fez vários jejuns e temos exemplos na Bíblia de pessoas que faziam jejum jejum em serva de Deus se você não aguenta passar muito dia o dia inteiro sem comer você faz um jejum até meio-dia vou ficar até até meio-dia sem comer tudo bem mas é só isso não se você resolver fazer o jejum no dia tal aquele dia você presta bem atenção para vocês se você não vai receber alguma visita se você você não tem visita na sua casa porque esse dia é um dia de consagração tem muita gente que faz o jejum mas aí depois que termina até meio-dia aí vai comer muito vai pegar uma pizza vai 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 com a churrascaria porque depois totalmente errado tem muita gente também que faz o jejum mas não paga o que deve vem algum cobrador e ele manda voltar você tá entendendo o jejum é um dia que você tem que se consagrar ao senhor e você vai deixar de comer até meio-dia quando terminar você não vai comer muito vai comer pouco porque você vai mortificar a carne mortificar carne para que seu espírito se fortaleça porque há uma luta espiritual a Bíblia fala que é uma luta espiritual entre o espírito e a carne e quando você for fazer o jejum não é para você pedir nada para você se chegar a Deus eu quero me santificar eu quero que Deus fale comigo eu quero sentir a presença do Espírito Santo é para isso que o seu jejum fortalecimento espiritual não tem nada a ver com barganha de troca vou fazer o jejum para ganhar alguma coisa você tá pensando assim você tá totalmente errado e tem muita gente que faz jejum e depois fica falando eu fiz jejum por tal fulano eu fiz jejum por uma irmã eu fiz jejum por alguma coisa se você for fazer o jejum fique calado boca calada faça só entre você e Deus porque Deus é quem tem que receber o teu jejum não precisa ninguém saber porque a partir do momento que você fala para alguém que fez o jejum seu jejum já foi anulado na presença de Deus a não ser para sua esposa né ou para alguém tem de casa porque é um filho uma filha que vai ficar dentro de casa você fala para a esposa a esposa que vai comunicar porque se você ficar cinco meses eu sei que vão dizer meu papai não comeu hoje não sei o que e tal e muitos dos filhos que já são evangélicos né já são servos de Deus já já entende essa parte mas eu tenho muita família que tem filhos que não é que não servem a Deus ainda aí fica aquela preocupação então a esposa então o esposo vai explicar o seu pai o seu pai tá fazendo jejum para se santificar a Deus então nesse dia aí ó não perturba seu pai não perturba tua mãe procura fazer o mínimo de não de não perturbar ele com problema nenhum porque é um dia consagrado a Deus é um dia que você vai é como se fosse uma luta você tá deixando sua carne de lado e você tá enaltecendo você tá fortificando é o teu espírito porque aí é onde Deus habita também em relações com sua mulher não pode ter em relações com seu esposo também não pode ter como eu disse o jejum é uma forma de fazer você se chegar até Deus ah eu vou fazer um jejum tudo bem eu vou ficar sem comer o dia inteiro se você puder é bom ficar sem comer o dia inteiro se eu vou comer oito horas da noite eu tomo dez horas da noite aí você passa aquele dia em oração passa aquele dia clamando ao Senhor canta os hinos ora a Deus se humilha na presença do Senhor eu quero sentir a tua presença estou fazendo esse jejum para que o Senhor fale comigo fale da minha vida o que que o Senhor quer requer de mim o que o Senhor quer que eu faça para ti quer que eu visite algum pobre quer que eu ajude alguém Senhor quer que eu faça alguma coisa me manda que eu vou porque eu tô aqui para te servir e o Senhor com certeza vai ouvir lá do alto do céu do seu trono e vai falar contigo se ele não falar contigo ele vai te dar uma visão ele vai te dar um sonho ele vai mandar alguém na tua casa é mostrar necessidade tá precisando mas com certeza se você fizer esse jejum do jeito que eu tô falando você além de sentir a presença de Deus vai sentir uma alegria tremendo uma alegria que o mundo não pode te dar uma alegria espiritual uma calma uma calma né aquela aquele prazer de servir a Deus com certeza o senhor se você não for selado pode que o senhor é te conceda o dom de língua seu dom de interpretar é você pode fazer jejum também para buscar dom de Deus né senhor senhor eu tô aqui faça de mim o teu querer e o senhor pode dispensar do céu redondo a tua vida porque isso aí não é uma barganha para você fazer alguma causa isso aí é um dom espiritual você tá buscando as coisas de Deus e o senhor se agrada dessa parte tá bom então se você queria saber sobre o jejum o jejum o jejum é isso é você se abster da escurra do mundo se santificar naquele dia e buscar a presença de Deus se eu for parar de comer para de comer mas para de fazer as coisas que você faz no dia a dia de errado então se você tem algum trabalho procura um dia feriado procura um dia é de descanso na sua casa porque você vai fazer um jejum vai para o serviço né lá para o serviço aí começa o bababa o tititi daqui 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 a gente vai lá pessoas podem falar mal um dos outros e você tá ali perto e a pessoa pergunta não fulano e você até concorda já fez uma coisa errada então procura um jeito de fazer jejum em que você possa se certificar a mão quero fazer um jejum de uma semana você pode fazer o jejum de um ano de um ano inteiro todo dia se você está jejuando e fazer as coisas erradas não adianta nada mas se você fizer o jejum de um dia com santificação senhor esse vale pelo ano inteiro tá bom então foi esse vídeo de hoje é muita gente não gosta desse estilo de vídeo mas a gente aproveita o canal porque o senhor foi quem abriu essa porta foi Deus que abriu essa porta foi o espírito santo que colocou esse canal aqui para que a gente também possa falar das coisas de Deus para que a gente possa também abrir a cabeça de alguns os entendimentos pensamentos para que a gente possa cada dia mais servir a Deus nessa baixa terra que o nome de Deus seja eternamente louvado a parte de Deus E aí